Música Gazeta nas eleições de 2018, nós estamos aqui ao lado do candidato do PR, da coligação, a vez dos tocantinenses, senador do PR, Vicentinho Alves. Ele que estava aqui no momento, aqui no estacionamento, no meio da rua, recebendo apoio de prefeitos e ex-prefeitos. Candidato, o senhor está voltando do bico e agora recebendo esses apoios, como é que o senhor avalia a sua campanha? Esses apoios, a maioria, são do centro e do sudeste, de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, líderes de um modo geral e capitaneados pelo deputado Valdemar Júnior. Portanto, para mim é uma honra muito grande, não coube no escritório que eu estou usando. Daí viemos para o meio da rua, fizemos um acordo público, como são públicos todos os nossos entendimentos, políticos, administrativos. E fico feliz de poder, a nossa campanha está aí, virando uma festa e os apoiamentos chegando de forma espontânea e natural. Portanto, a responsabilidade é muito grande para irmos para o governo do estado, onde vamos trabalhar para cuidar das pessoas, fazer um governo de paz, de harmonia, de tranquilidade, de solidariedade e de eficiência. Portanto, é assim que eu me apresento, como um filho do estado, filho do Tocantins, que sempre esteve aberto a receber a todos que vieram, como você e tantos outros, para engrandecer o nosso estado. Mas que agora chegou a vez dos tocantinenses. Um espaço para os tocantinenses também poder apresentar e dizer que nós também temos competência para administrar o nosso estado. São 30 anos de vida pública. Prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, senador da República. E até me perguntaram como é que eu ia fazer, iria fazer em 30 dias. Eu disse, olha, minha campanha são 30 anos, eu convivo com a nossa gente. Vocês da imprensa são testemunha da prestação de serviço que nós temos. Isso faz com que a nossa campanha hoje já conta com mais de quase 90 prefeitos a nos apoiar no estado. Entendi. Senador, como é que o senhor avalia a questão do custo da campanha? Porque, assim, existem também várias críticas, inclusive ao senhor, por parte de outras coligações, de outros candidatos. O senhor acha que o clima que o tocantinense quer, esse clima de disputa polarizado, ou cada um fazendo sua campanha e apresentando as propostas? O meu estilo, em 30 anos, foi sempre da convergência, do respeito às pessoas, até aos adversários. Olha aqui o apoio hoje. São cidades com todos os segmentos. São de companheiros que foram, que são meus, e de adversários que se juntam. É sinal que a minha campanha vai ser tranquila. Como vai ser tranquilo o governo. O que o povo nosso do tocantins quer de nós, homens e mulheres públicos, é que a gente efetivamente melhore a condição de vida da população. Nós precisamos cuidar das pessoas. Esses meses que nós estaremos entre julho e agosto, nós vamos dar muito foco para cuidar das pessoas. Senadão, a última pergunta. A sua coligação entrou com a liminar para que o governador, que é candidato, não faça alguns atos e tal. O senhor acha que ele está usando a máquina para se promover como candidato? Olha, os nossos advogados entendem assim e entraram com a ação. E tanto que eles entendiam que isso estava sendo abusivo, que a justiça deu uma liminar favorável. Então, toda vez que nós nos sentirmos prejudicados pela força da máquina, cabe a nós, através dos nossos advogados, buscarmos a justiça. E isso será feito. Agora, a campanha vai ser essa, festiva, alegre e de muito comprometimento com as pessoas do Estado. Ok, muito obrigada. O candidato do PR, senador Vicente Móveis, dando detalhes sobre as suas articulações e movimentações de campanha. Gazeta nas eleições de 2018, jornalismo com credibilidade.